E chegou ao fim de uma maneira muito trágica o desaparecimento da carmelitana Daniela Aparecida Pereira Barbosa, de 22 anos, moradora da rua Marechal Floriano 170 São Benedito. Em um cafezal, o tratorista Celso Anastácio Santana encontrou primeiro um óculos, que supostamente seria da vítima, e a partir daí, o desenrolar da situação. O povo comentando, né, que a menina tinha sumido, e aí nós descendo o carreador na parte da manhã, pra ir trabalhar, tinha um raibã caído, nós até achou que podia ser um dos nossos, de proteção, parei, peguei, aí mostrei pro meu companheiro, que tava junto no outro trator, aí ele até brincou, falou, ó, vai que é da moça, tal, aí nós foi, trabalhou, aí a tarde eu peguei o raibã, entreguei pro encarregado da fazenda, falei respeito, né, falei, ó, né, achou tal, assim, assim, aí ele falou, não, vou comunicar à polícia, tudo, aí comunicou, aí avisou, avisou pra nós ontem, que eles estariam vindo hoje, com cachorro, com tudo aí pra estar procurando, aí na Espanha, lá embaixo, eles foram lá, buscou nós, nós veio, mostrou onde é que achou, e assim, os policiales entrou, né, eles foram caçar tudo junto, e chegou, achou. O corpo da carmelitana Daniela foi encontrado nesse local, por volta das oito e meia da manhã dessa sexta-feira, em um cafezal que fica perto da igreja de São Benedito, de propriedade do Sr. Chicão. O corpo, após ser encontrado, veio a confirmação pela polícia civil e profissionais da perícia. Com certeza, porque nós encontramos, junto aos pertences da vítima, documentos pessoais que comprovaram a identidade dela. E a perícia esteve no local e foi comprovada? Isso, foram feitas as análises periciais do local, foram encontradas marcas de arrastamento, Existe um local possível em que pode ter ocorrido a luta corporal, em que ocorreu realmente a morte, e então o autor, ele teria arrastado a vítima para outras mulheres.